Que bagueira de queijo? Tá ligeiro, né filha? Você tá filmando? Ei, Bob! Eu amo o Chucky! Sou jovem! O cara é alho! E o Kimi Chup! Kimi Chup! Deixa eu tirar essa aqui! Tá soltão! Você não falou que era de queijo o bagulho! Derreteu! Não pode! Não pode faltar aqui! Kimi Chup!